Você investe na bolsa de valores? Se você investe na bolsa, chegou a hora de prestar contas para o leão e esse vídeo pode te salvar de ter problemas e eventualmente cair na malha fina. Então fica até o final, já curte e compartilha porque vai ter muita informação relevante para você nesse vídeo. Olá, eu sou Daniel Constantino e eu estou aqui na Finclass para te trazer algumas dicas super importantes para você não cair na malha fina. Ao longo de mais de 10 anos trabalhando com imposto de renda, eu vi muitos, mas muitos casos mesmo de pessoas que caíram na malha por erros, eu diria que até simples, bobos, mas que acontecem com muita frequência. E eu compilei esse conteúdo para te livrar de cair nesses erros, de cometer essas falhas, que são falhas que, olha, na pressa aí pode passar batido mesmo, tá? E o foco desse vídeo é falar um pouquinho sobre os erros que acontecem na renda variável principalmente, tá? Não sei se você sabe, mas quando você investe na renda variável, o primeiro passo, que é um dos mais importantes, é você controlar mensalmente todos os seus ganhos, suas perdas e gerar o teu imposto para pagar, né? Se você teve um lucro ali tributável. Esse é o primeiro passo e é um dos mais importantes, você fazer esse acompanhamento mensal. Inclusive, fazendo um parêntese na Liontech, temos uma plataforma que facilita para você toda essa apuração mensal. Você pode fazer de forma automática, já integrado com a Bolsa de Valores, é muito simples, depois dá uma corridinha lá para você ver como fazer esse procedimento. Mas voltando, né? O primeiro passo é você fazer a apuração mensal. Se você não faz essa apuração, dificulta muito na hora de declarar. Bem, você fez essa apuração mensal, chega no começo do ano, você tem que prestar contas ao leão, você tem que fazer a declaração. Se você não ouviu ainda, a gente gravou um vídeo aqui explicando todos os fatores que te obrigam a declarar, tá? Então, eu vou deixar aqui esse vídeo e você pode acessar também e tirar suas dúvidas. Mas, quando você faz a apuração mensal e chega a hora de declarar, você deve se atentar a três fatores que, exatamente esses três, pessoal, deixa muita gente cair nas garras do leão e a gente quer evitar que você passe por isso. O primeiro fator é a declaração de rendimentos isentos. Por exemplo, quando você vende ações abaixo de 20 mil, o lucro que você tem nessa venda de ações abaixo de 20 mil no mês, ele é um lucro isento. Ou seja, você não vai pagar imposto sobre esse lucro, tudo bem? E aí, o que acontece? Na declaração, você tem uma ficha específica para informar esse rendimento que você teve. Fica na ficha lá de rendimentos isentos, rendimentos isentos. E é o código 20. Ou seja, quando você vai declarar, você tem que ir lá nessa ficha de rendimentos isentos, selecionar o código 20, que, resumindo, é o código que detalha esses rendimentos de ganhos de capital ali na venda de ações isentos. E você declara nesse campo. Ou seja, você não vai, você não pode e não deve declarar o rendimento isento na ficha de renda variável. Tem uma ficha na declaração, pessoal, essa ficha aqui de renda variável, que é a ficha que você detalha ali, mês a mês, o ganho ou prejuízo que você teve na venda de ações, de investimentos na bolsa, né? Seja swing trade ou day trade. Nessa ficha, você vai só informar rendimentos tributáveis. Ou seja, o rendimento isento que você teve, que é nesse caso aí que você vendeu abaixo dos 20 mil no mês ações, você não deve informar aqui na renda variável, tá? Daniel, mas acontece das pessoas informarem? Muita gente informa, tá, pessoal? Já peguei muitos casos aí de malha fina, que foi exatamente por isso, que as pessoas informou o rendimento isento dentro da renda variável e, com isso, gerou ali uma informação errona no sistema da receita, de débito de imposto, quando, na verdade, aquele rendimento era isento, tá? Então, essa foi só uma questão de lançar no lugar errado essa informação no sistema. A segunda, pessoal, situação que você que investe na bolsa tem que se atentar é um caso até triste, né, pra você que vem acumulando prejuízos, que não fez boas saídas nos investimentos e acabou tendo operações aí que ficou no prejuízo, tá? Se é o teu caso, se você teve meses aí que você apurou prejuízo, você precisa informar o prejuízo nessa ficha de renda variável. Por que você informa o prejuízo nessa ficha de renda variável? Porque, a partir do momento que você informa o prejuízo lá no sistema, na ficha de renda variável, você está dizendo pra receita que você teve um resultado negativo naquele mês e que, futuramente, você vai usar esse prejuízo, esse resultado negativo pra abater ali de eventuais meses que você tenha fechado no positivo, com lucro. Então, se você mensalmente ali apurou, foi constatado aí um prejuízo e você não informar esse prejuízo na declaração, na renda variável e, futuramente, você fazer uma compensação ali nos seus controles e deixar de pagar o imposto, como a receita não vai ter esse histórico de prejuízo, ela vai te questionar. Ela vai falar assim, olha, você não pagou o imposto aqui, mas por que você não pagou, né? O imposto era devido. Quando, na verdade, não é que o imposto era devido, é que você compensou um prejuízo, mas esqueceu aí de informar na renda variável. Por isso que eu destaco a relevância e a importância de você ter os controles mensais. Os controles mensais que você constata se você está tendo lucro, se você está tendo prejuízo e a informação fica muito simples e prática ali pra você colocar nessa ficha na declaração. A última situação que também gera malha fina, eu vi vários casos assim, é do IRRF. O IRRF, pessoal, nada mais é que aquela pequena parcela de imposto que é deduzido na sua nota de corretagem quando você faz uma venda. Então, se você faz uma venda numa operação de swing trade, vai ser descontado 0,005% de você. E esse imposto de renda que é descontado, você pode abater no cálculo ali do imposto de renda a pagar sobre investimento na renda variável. E quando você faz esse desconto aqui do IRRF, na declaração, também nesse campo aqui de renda variável, vai ter o campo IRRF pra você informar que houve esse desconto aqui da sua operação. Tanto em swing trade quanto em day trade. Em day trade é 1% aqui o desconto sobre o resultado, sobre a venda. Então, você precisa, na hora de preencher a renda variável, se atentar e colocar essa informação. Por que você precisa colocar? E um detalhe, tá? Essa informação precisa ser exatamente igual ao que consta ali nas notas de corretagem. Então, você fez ali diversas vendas no ano e todas elas houveram esses descontos, você tem que somar essas operações mês a mês e colocar o valor exato ali do IRRF que foi descontado, tá? Se por acaso essa informação ficar divergente ou mesmo faltante, isso vai gerar uma diferença no imposto apurado e isso vai gerar um questionamento na Receita Federal, tá? Então, deixar de informar o IRRF exatamente da forma como ele vem na documentação, na nota de corretagem, vai gerar também um alarde aí no sistema da Receita. E eu já vi casos de diferenças minúsculas, pequenas, gerar aí esse alarde e fazer o processo de malha fina, né? De você cair na malha fina e ter que passar por todo um constrangimento de prestar esclarecimento ali pro fisco, explicar em detalhes ali o que aconteceu, as suas operações e pode até entrar em outras questões. Enfim, então tome muito cuidado com esses três pontos aqui. Primeiro, rendimento isento nas operações da renda variável, informar no campo certo, que é em rendimentos isentos, código 20, prejuízo que você teve na bolsa, informar no campo de renda variável mês a mês e, por último, o IRRF. E pra facilitar pra vocês, né, que estão vendo esse vídeo, a gente vai deixar um código aqui com 20% de desconto pra você utilizar na Leontech e todas essas informações que você precisa vêm consolidadas pra você num relatório muito simples, muito prático, que você pode simplesmente fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e colocar na sua declaração de imposto de renda. Bem, eu fico por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido algumas dúvidas e evite que você caia nas garras do leão. Até o próximo vídeo, forte abraço!